Há três noites que eu não durmo, Lara Pois perdi o meu galinho, Lara Coitadinho, Lara Pobrezinho, Lara Eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo, Lara Tem a crista vermelhinha, Lara Bate as asas, Lara Abre o pipo, Lara Ele faz qui-ri-qui-qui Já rodeia em mato grosso, Lara Amazonas e para o Lara Encontrei o Lara Meu galinho, Lara No sertão do Ceará Há três noites que eu não durmo, Lara Pois perdi o meu galinho, Lara Coitadinho, Lara Pobrezinho, Lara Eu perdi lá no jardim Ele é branco e amarelo, Lara Tem a crista vermelhinha, Lara Bate as asas, Lara Abre o pipo, Lara Ele faz qui-ri-qui-qui Já rodeia em mato grosso, Lara Amazonas e para o Lara Encontrei o Lara Meu galinho, Lara No sertão do Ceará Abre o pipo, Lara Abre o pipo, Lara Abre o pipo, Lara